Como sabemos que uma pessoa está usufruindo ao máximo do seu potencial adulto? Basicamente, por cinco percepções. Em vez de ficar focada no passado, curtindo as suas dores, essa pessoa simplesmente se abre para o novo. Em vez de ocupar um lugar de vítima, essa pessoa se responsabiliza pelas suas escolhas. Em vez de culpar os outros pelo que acontece com ela, ela sabe que as outras pessoas são humanas e tão imperfeitas como qualquer um de nós. Em vez de depender de alguém para ser feliz, essa pessoa investe em autoconhecimento e investe também em desenvolvimento pessoal. Em vez de acreditar que pode controlar tudo, essa pessoa confia no processo e dá sempre o seu melhor no momento presente.